Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra e estou hoje aqui para compartilhar com vocês E tirar dúvidas de muitos inscritos aí, qual é a diferença entre um seguidor solar Está aqui ó, não sei se a imagem está legal, mas está aqui a curva do seguidor solar Começou aqui ó, antes das 6 da manhã, aproximadamente aí ó, 5 e 15 5 e 15, e manteve aqui até as 17 e 45 aí ó, durante o sol Hoje nós batemos aí mais um recorde, 32.41 Ontem eu fiz a substituição aí dos painéis 410 né, que eu tenho 4, tinha 4 painéis 410 com a 1.500 4 painéis 430 com a 1.500 E ontem eu substituí aí os 4 painéis de 410 watts da Canadi pelos 4 painéis de 450 watts da Sunova Tá, eu vou mostrar aqui a vocês, deixa eu ver aqui, qual foi a diferença Diferença de hoje aqui ó, onde nós chegamos ó Até ontem, tinha aí ó, os painéis 410 Hoje com a instalação dos painéis 450, a diferença que deu Muitos colegas falaram, ah, dá diferença dos painéis de 400 para 430, 410 para 450 Dá sim É, vai chegar a um determinado ponto Que o micro inversor vai limitar Mas, no amanhecer e no intadecer Ele vai ter bem maior, vai ser bem maior a eficiência aí Né, a sua geração vai ser Bem melhor, né Vai ser um bem melhor aproveitamento Tá certo Tá certo Tá aqui ó, daqui pra dia 9 pra trás Vocês verem que Como é que tava a geração Isso todos os dias com os dois seguidores funcionando, né A automação tá de boa, funcionando até hoje Nunca tive apunhação A todos aí que são inscritos no canal Que acompanham os vídeos aí, né Nas nossas instalações aí Que é parceiro da LF Solar E tem dois triks solar, dois seguidores solar É, com motor de portão basculante A automação foi feita por nós Com timers, tá E tá funcionando de boa aí Pode ter tempo dobrado, seja lá o que for Ele funciona de boa, 100% Barato, eficiente e segura Então, o pessoal tá tirando a dúvida O pessoal aí A diferença aí Da dia 9 pra trás Painéis 410 4 painéis 410 E 4 painéis 430 Hoje dia 10 Continua os 4 painéis de 430 E foi instalado ontem aí 4 painéis 450 Aqui ficou o tempo que eu tive que fazer modificações Mudar a furação E fazer algumas alterações Por isso que aqui foi baixo dia 9 Mas foi instalado ontem Mesmo assim, alterou Ficou umas 3 horas aí O equipamento desligado Entendeu? Que usamos a máquina pra tirar Uma chapa que estava lá no seguidor Porque a gente sempre tem que fazer melhorias, né Quando a gente pensa que Como eu digo Quando eu penso que saber todas as respostas A vida vem e muda todas as perguntas Então é Canal Office Garage Em busca do conhecimento Tirando a dúvida aí do pessoal aí Energia gerada esse mês 199 kWh E tá aqui, ó Energia de hoje Foca Foca 32.41 kWh Certo? Sempre batendo o reque Você vê que Como é que é bonita a curva De um seguidor solar O pessoal questiona muito Vale a pena O seguidor solar, no caso Com dois eixos Ou com recurso de inclinação No caso como é o meu Nós temos aí De 35 até 40% De eficiência aí A mais, tá? Aí, ó Aqui, ó É o ponto de 3 kWh Ó Ele manteve aqui, ó Em pico Praticamente A produção O dia todo Ele chega no pico Dominal dele E vai limitar Então, vocês estão vendo O aproveitamento Com oito painéis Aí a gente conseguir gerar 32.41 kWh de um dia Tá certo? Você que é inscrito, muito obrigado Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo E ativa o sininho Para você estar recebendo É... Se notificar Notificações aí De todos os vídeos Que a gente vai postando aí No canal aí E agradeço a todos Por acompanhar Por estar aí, ó Elogiando Aqueles que criticam também Que muito Através de muitas críticas aí A gente chegou aí A esse segundo Seguidor solar Porque a princípio A gente se acomoda Ah, tá funcionando Não tá legal Aí quando o colega Vai lá e faz aquela crítica Criticou lá Não podia ser melhor Não é um Equipamento comercializado E tá Aí foi Nós fizemos um segundo Então a gente tem que sempre Agradecer a todos Comentário aí O pessoal da... A galera que tá sempre Comentando no meu vídeo aí Onde a gente não pode Nem tá citando nomes Que são muitos aí Então a gente pode tá Deixando alguém triste aí Pra esquecer dele Mas um grande abraço A todos aí Tá certo? Tá sempre aí compartilhando E... Comentando junto com a gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo